Música Por muito tempo eu andei Onde eu sabia que não devia O medo vazio que eu plantei Por muito tempo procurei Outras formas já me via Mas hoje vem me pedir perdão Por muito tempo eu busquei E a vida oferece E o medo ao tentar me encontrar Por muito tempo acreditei Em mim e minhas próprias forças Mas hoje fraco Decide voltar Aceite-me Senhor Demonstre seu amor E faça com que eu possa renascer Mesmo que o mundo tente ser para mim De você Mesmo que tudo desfale ao meu redor Mesmo que a sua sensação de que É tão difícil ser Eu quero ser somente Senhor Senhor Eu quero ser somente Senhor Senhor Seis horas vezes não consigo Andar aonde deveria Tempo ir até ter suas mãos Mas quando sinto seu abraço A sua grandeza A sua grandeza ilumina A sua grandeza ilumina E é esta luz Que eu quero partir Aceite-me Senhor Demonstre seu amor E faça com que eu possa Renascer Mesmo que o mundo tente ser para mim De você Mesmo que tudo desfale ao meu redor Mesmo que eu tenha sensação de que É tão difícil ser que eu Quero ser somente Senhor Senhor Quero ser somente Senhor Por toda a minha vida Por todos os momentos De toda a minha alma Quero ser somente Senhor 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 Mesmo que eu tenha sensação de que É tão difícil ser que eu Quero ser somente Senhor Foi realmente que eu tenha sensação de que Quero ser como se Mesmo que eu tenha sensação de que Amém Chico Ai Jesus Amém 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 Amém